Não existe uma idade limite para você absorver conhecimento, absorver crescimento, então sempre é muito importante vir aqui participar dos treinos, estar disponível para a disposição do professor Dorival, mas também de absorver coisas que eu posso levar para minha carreira e crescer cada vez mais no meu clube também. Talvez o jogo mais histórico da América do Sul depois da Argentina, que é sempre um clássico, então é um jogo sempre muito duro, sempre muito difícil, uma equipe que é dura de se enfrentar, mas acredito que a gente está muito preparado. Acho que esse último histórico desses últimos dois jogos não é muito bom, mas o retrospecto sempre foi muito bom contra eles e esperamos que aqui em Salvador, com essa força que a seleção brasileira tem ultimamente, com essa invencibilidade, possa fazer com que a gente termine esse ano com uma grande vitória dentro de casa. Acho que para mim é um jogo muito diferente, estar jogando aqui na minha terra, vestindo essa camisa, fiquei muito feliz quando escutei meu nome na convocação, minha família toda vai estar aqui, creio que é um momento muito especial. E em questão do jogo, é um jogo muito diferente, que foi da Copa América, o professor Dorival tinha pouco tempo, o primeiro jogo nas eliminatórias era o Diniz, também tinha pouco tempo aqui na seleção. Agora nosso time conseguiu evoluir mais, nosso time está conseguindo pedir o que o Dorival está implantando, então tenho certeza que esse jogo o Brasil está muito mais preparado, em um momento muito melhor do que nos jogos anteriores. É, duelo complicado para a seleção brasileira, só que é complicado para os dois lados, né, Léo? Porque o Uruguai ainda vive aquelas situações do El Loco Bielsa, dos jogadores que saíram falando mal, de que ele não deixaria o vestiário em paz, enfim, muitas críticas, principalmente do Luizito, e assinadas, patenteadas por outros jogadores da equipe do Uruguai. Então, os adversários não estão num momento tão positivo. Só que da mesma maneira, o Brasil, em que Pese fez um bom jogo contra a Venezuela, fez um bom jogo contra uma seleção que está bem abaixo, e que nesse momento está brigando no máximo por um play-off. Qual é a tua análise, o que a gente pode esperar deste Brasil e Uruguai em Salvador, que tem boas notícias, né? Como a gente destacou no início do programa, o Brasil ainda não sabe o que é perder jogando na Bahia pelas eliminatórias da Copa. É, exato, mas esse retrospecto, obviamente, ele fica no campo só do imaginário mesmo, né? É um produto a mais, óbvio, vai precisar levar como superstição, mas o que o Brasil vai encontrar é, mais uma vez, um time fechado, como foi na Copa América, né? Disputa na semifinal entre Brasil e Uruguai, em que o Brasil vai precisar abrir uma defesa adversária. O jogo contra a Venezuela trouxe ao Brasil a oportunidade de, jogando fora de casa, o que não aconteceu contra o Chile, porque tomou um gol muito rápido, né? Jogando fora de casa, ter espaço para esses jogadores de frente correrem. Tanto o Vinícius Júnior, como o Rafinha, como o Savinho, que jogou pelo lado direito, são jogadores que precisam de campo para correr com a bola. E quando o Brasil joga em casa, como foi contra o Peru e outras equipes, ele tem a dificuldade de abrir uma defesa, trocando mais passes, tentando aproximar jogadores, porque todos eles são jogadores de um contra um em velocidade. Então, eu espero que o Brasil não tenha de novo essa dificuldade. E se tiver, a gente tem que cobrar o técnico Dorival Júnior para que melhoras aconteçam. E aí, falando ainda mais um pouquinho, né, antes da gente ir para o intervalo, rapidinho dessa seleção brasileira, quais alterações você viram positivas do trabalho do Dorival para esse jogo da Venezuela que ele pode tentar implementar ou pode tentar ampliar para o jogo contra o Uruguai? Acho que ele está tentando buscar um time, né? Achar um time. O Gerson, como volante, já melhorou muito a seleção, embora ele tenha sentido uma indisposição, não tenha treinado, mas deve jogar contra o Uruguai. Acho que o Savinho jogou muito bem contra a Venezuela também. Ele é um jogador que pode jogar dos dois lados do campo e apareceu bem. O Rafinha, por dentro, também é uma peça que encaixou legal. Mas o Brasil ainda necessita de um centroavante melhor, com todo o respeito ao Igor Jesus, que é um grande jogador, artilheiro do Brasileirão, merece estar na seleção. Não estou desmerecendo, não, mas está longe ainda de ser um camisa 9 de hierarquia para o futebol brasileiro. E essa questão de abrir as defesas, né? O Brasil tem muita dificuldade no jogo coletivo. Eu acho que o Dorival precisa arriscar um pouco mais, deixar mais no mano a mano. O Brasil fica com muitos jogadores atrás do bloco de marcação do adversário. Então, está sempre em inferioridade numérica quando o adversário se fecha. Isso precisa ser resolvido urgentemente. Perfeito.